Rapaziada, finalmente chegamos no nosso último dia aqui no mundo de Jujutsu Kaisen. Sim, estamos no último dia de guerra. E como a última missão era derrotar 3 Gojou que se ganharia 3 livros, estou com um total de 7 livros. E como eu sou louco, né, já fala pelo meu nome, eu vou ficar Handle até eu achar uma legal. Então vai, ó, vamos lá. Handle. E o que eu peguei? Hum, eu não sei qual que é, galera, mas eu não vou ficar com ela. Mais uma Handle. Peguei a Rika. Da hora, galera. Uh, já que eu peguei a Rika, eu posso estar só fazendo um negócio para estar ganhando um item. Boa. Peguei esse item aqui, galera. Vai ser bem útil para o PVP. E agora eu vou trocar mais uma vez. Tá, essa daqui não é de meu interesse. Tá, essa também não é meu interesse. E vamos lá que eu ainda tenho mais duas, galera. Tá, eu acho que eu peguei... Uh, acho que essa daqui é uma 15 em, galera. Deixa eu ver aqui. É, é uma 15 em. Tanto que eu até ganhei esse daqui, ó. Complimentary, Physic. E eu não sei ler o resto, me perdoe. Cara, e se eu usar esse item aqui, eu viro imune a qualquer expansão de domínio. Putz, vou usar, galera. Agora eu sou imune a qualquer expansão de domínio. Tipo assim, eu não tenho muitos ataques, tá ligado? Eita, e aí? Dá a possibilidade de invocar uma Horaga ainda? Não, cara. Eu não sou mais o Fushigoro, mano. Ah, beleza, beleza. Mas assim, você tem livro aí? Tenho. Só, eu posso te dar um livro para caso você queira pegar e depois trocar de novo. Opa, ah, beleza. Valeu, valeu, valeu. Nossa, eu te ajudando um inimigo, né, cara? Eu acho que, na verdade, eu acho que, tipo assim, eu não vou trocar. Eu acho que eu vou ficar Tsukuna aqui mesmo, mano. Você vai ficar Tsukuna? Ah, então, boa sorte. É, porque a espada da Marhoraga... Era esse aqui que você queria, né? Pera, você tem a espada da Marhoraga? Eu tenho, cara. Cadê? Na minha mão. Não tá aparecendo, não. Aqui, ó. Ah, carregou! E aí, você viu? Nossa, você conseguiu. Oh, shit. É, é... Dá a possibilidade dela? Não, cara, porque, tipo, você não é usuário de Marhoraga. Você só vira uma espada mesmo. Mas, no caso, eu acho que ela tem energia positiva. Então, acho que se você não tiver energia amaldiçoada, você consegue usar ela, não consegue? Eu consigo. O Toji da vida? Eu consigo, eu sou o Toji. Ah, você consegue usar? Sim, eu sou o Toji. Você consegue? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver a habilidade pra ver. Cara, é que eu não sei usar a habilidade dela, tá ligado? E se... Ah, acho que é só... Ó. Achei que sou do Toji. Eita. Eu sou o Toji, mas... Eita, poxa. Esse é o Continuous Attack. É o golpe do golpe normal. É, então, acho que não tem como, cara. Ah, a gente ia atrás disso aí, mas... Ah, você quer dar pra me ajudar? Ah, eu te ajudo aí. O que você pode dar pra me ajudar? Vou dar um livrinho aqui, ó. Mano, eu não vou usar o livro, não. É pra pegar. Eu não vou usar essa espada, não. Espero que seja útil pra você. Você vai ficar de Toji mesmo? Vou, vou. Vou ficar jogando com essa habilidade. Ih, mas eu vou ajudar a final. Você vai de Toji, então? Vou, vou de Toji. Vou, vou de full pra EVP. É nóis, boa sorte. Rapaziada, ajudei o Tecívio, porque ele sempre foi muito gente boa comigo. Mas, tipo, eu vou de Toji mesmo. Vocês devem estar se perguntando que eu sou meio maluco de ir de Toji. Mas, galera, é porque eu quero ir full PVP nessa final, tá ligado? Eu quero depender apenas do meu PVP. Isso que eu vou estar usando é essa espada. Essa daqui pra estar quebrando o Infinity do Gojô. Vou usar isso daqui pra paralisar. E já era. Eu acho que de PVP eu tô bem. E eu também quero mostrar pra vocês que eu derrotei um bicho aqui e liberei especial grade. Eu liberei... Nossa, eu nem sei qual o nome do bicho que eu bati. Nossa, mas por algum motivo eu tô um absurdo de rápido. Olha o meu tapa, como tá saindo no normal click. Se eu fazia um jitter, sai muito rápido. Fiquei um absurdo de rápido. Ai, eu vou acabar com você. Que isso? Você quer lutar comigo? Quero. Ai, meu Deus. Não joga pra hoje não, hein. Beleza. Já, já vai voltar meu negócio. Toma isso aqui, então. Nossa. Ah, é? Bom, Gabs. Saiba que eu sou full PVP, mano. Calma. Toma. Não. Boa, consegui derrotar meu primeiro, galera. Consegui derrotar um, cara. Meu Deus, rapaziada, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá uma loucura. Vou atrás de outras pessoas agora pra derrotar. Cara, já derrotei um. Nossa, se eu conseguir derrotar mais eu vou ficar muito feliz. Tá, aqui na frente eu tô vendo... Poxa, é duas pessoas? Opa. E aí, amigo, como você tá? Quer falar que você tava forte, tá? Com os poderes da rica? Não, eu não tô com os poderes da rica, não, cara. Ué, e isso aí que você tá na mão aqui, então? É, é um item que eu tenho guardado comigo. Ah, você pegou o poder da rica em algum momento e pegou esse item, então? Aham, é, eu tava com a rica por um tempinho aí. É que, tipo, eu tava com sete livros desses, tá ligado? E depois eu só saí usando. Cara, eu tenho um desafio, mano. Um desafio? Aham, eu tenho quase certeza que vai ficar na final eu e você, mano. Porque eu tô com a estratégia boa. Só que eu não quero mostrar agora. Vamos guardar pra final? Pode ser aí, eu posso guardar minha carta na mão pra final também. Pode ser, eu acho que isso aqui vai se tornar divertido, mano. Demorou, pode ser, fechado. Não, tá, concordo. Então, na final eu espero você ali na cúpula. Demorou, então eu vou atrás de outra pessoa, então eu vou atrás do Kratos. Eu poupei ele uma vez, eu não vou poupar ele duas. Demorou, então eu vou atrás do Shin, então, valeu. O Shin, o Shin já foi derrotado. Já foi? Falta aqui, então. Amigão, sobrou Tecibe pra você. Tá, eu vou atrás do Tecibe, então. É, eu, você, Tecibe e Kratos. Fechou, eu vou atrás do Tecibe, vai atrás do Kratos. Tá, rapaziada, agora eu tenho a missão de derrotar o Tecibe, mano. Ah, isso aqui vai ser divertido. Eu ajudei ele pra derrotar ele no final. Eu acho que isso aqui vai ser a melhor parte de todas, mano. E aí? Opa, galera, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá discutindo aqui se a gente vai fazer alguma aliança ou se a gente vai pro combate, mano. Aliança? Mano, eu posso dar uma dica do que que tá acontecendo? Eu vou dar uma... Tá com informação aí? Eu tô com informação, eu vou jogar na roda, o que que vocês fazem? Eu quero só me divertir, ver o que que cada um tá planejando. Ah, joga essa informação, então. Tá, ô Kratos, o Inê tá loucamente louco correndo atrás de você, ele falou que é você que ele quer. Sério? É. Sua cabeça tá enjogando aí, então. Tô trocaçada. É sério, ele viu eu, ele passou na minha frente e falou assim, Bom, Crazy, eu conto contigo pra gente se enfrentar na cápsula. Eu vou atrás do Kratos que tá por aí. E depois atrás do T-Cive. Só que eu quero matar o Kratos. Ele falou isso aqui, tipo, você é o objetivo dele. Próximo foco. Aí, ô Kratos, eu não sou muito que a cara daquele é uma fu, não. Você que me ajudou pra gente derrotar ele juntos? Já que ele tá atrás de mim, né? Só que, por ser a gente morrer, a gente vai, tipo, vai, os dois devem ser triste, né? Não, mas eu joguei as informações, o que você faz? Ah, hoje foi o seguinte, como aparentemente a cabeça do Crazy não tá em jogo, a gente leva o Crazy e depois fica só uma fu com a gente. Não, não, você tá vendo como você é filantra? Você tá vendo como você é? Pai, você aparentemente não tem nenhum alvo nas costas, né? É, porque eu já derrotei o adversário que tava atrás de mim, né? Não, então, até o momento, o único alvo nas costas é do Kratos, mas depois do Kratos é eu e aparentemente o Nek é você por último. Então, bom amigo. Então, por que vocês dois não batalham? Eu fui avisar, ixi, você tá jogando, ó, tá vendo como esse cara tá jogando fogo, mano? Tá, aí, tá, tacando lenha na fogueira, véi? Assim, simplesmente eu não vou nada com a cara do Inê, então pra mim, se ele perdesse, seria interessante. Eu tô, dane-se se vai ser com um V1, 2x1 ou 3x1. Vocês estão saqueando o que eu tô tentando falar. Você quer ir uns três, mano, desculpa, mas dessa vez eu não tô a pedir três não, mano. Não, mas tipo, oh meu Deus, o cara tá mais forte, mano, ele é o que mais mal ajudado, ele é o que mais conhece, tá ligado? Não, sim, isso eu concordo, mas eu prometi, eu prometi que eu ia ser só um mensageiro, mano, só um mensageiro, só que o Kratos, ele te ajudou, você tá com dó dele e ele vai vir atrás de você. Um parceiro tá oferecendo ajuda e você tá falando, ele me ajudou, ele te ajudou e não tá nem aí pra você, que ele quer te derrotar, amigo. Mano, mas seria muito injusto fazer isso pelo segundo lugar a seguir do que eu trago. Ah, e você decide. Já teve umas histórias de guerras anteriores já, então. Bom, eu passei a informação, agora sabe o que eu faço? Eu não tava, né? Sumidão, galera. Ué, eu te encontrei aí, cara, eu te encontrei no Tecíbe. Bom, amigos, vocês fazem o que quiser. Passei a informação. Ah, eu só joguei lenha na fogueira, galera, só joguei lenha na fogueira. Eu quero sua cabeça. Mano, você vai querer vir atrás de mim mesmo, Tecíbe? Ah, mano, no caso vai atrás de uma fuga, por aí. Eu tô demorou, vamos aí. Tá, eu tenho que tomar cuidado com o que o Tecíbe é, galera. E se ele for o Sukuna, eu não ficar perto dele, beleza? Só depois que ele usar a expansão de domínio. E ele é o Sukuna. Ele é o meu maior ponto fraco, galera. Ele é o Sukuna, então eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Meu maior ponto fraco tá aqui. Esse room attack eu tenho que guardar pra quando ele usar a expansão de domínio. Eu tenho que fazer ele usar a expansão de domínio, galera. Ai. Eu tenho que fazer ele usar a expansão de domínio. Eu tenho que fazer muito ele usar a expansão de domínio e sair da água. Sai da água. Tá, esse confronto aqui tá difícil. Vai ser meu confronto mais difícil, rapaziada. Beleza. Boa. Boa, peguei ele no combo. Boa! Nossa, consegui derrotar o Tecíbe. Que difícil, galera. Mas o Toji é muito PVP-0, galera. Nossa, o Toji é muito PVP-0. Tá, poxa. Que batalha difícil, mano. Eu derrotei o meu maior counter, cara. Ufa. Nossa, fazer isso daqui foi doideira. Foi doideira. Porque a maior fraqueza do Toji aqui, mano, é um Sukuna, cara. Sukuna detona, mano. Mas eu acho que eu joguei muito bem, cara. Eu acho que eu joguei muito bem. Agora é só ver quem vai me enfrentar no último confronto, mano. Meu Deus do céu, eu tô até nervoso. Eu queria saber o que tá acontecendo, galera. Eu não consigo ver nada. Ai, que isso? Que isso? Uh! Foi derrotado. Eu deixo nas suas mãos, mano. Muito obrigado, cara. Você lutou muito. A minha curiosidade era saber quem ganharia no nível atual. Sukuna ou Gojo, né? No meu nível atual, acho que o Gojo ganha, então. Cara, com certeza o Gojo ganha, mano. Tipo, não tem como. Não tem como. O Gojo, eu sou o fanboy dele. Entendi. Você tá de quem mesmo? Eu? Gojo também, né? Não, não. Eu tô de Toji, mano. Enfim, boa fraqueza. Ah, por que eu... Valeu, graças. Por que eu passei informação pro meu adversário? Eu sou muito burro, velho. Vai. Tô indo. Uh! Expansão de domínio, galera. Nossa, mas aqui travou meu PC. Já era. Eu tô de Toji, mano. Juro pra você. Cara, não sei. Eu acho que eu buguei. Eu juro, mano. Eu tô de Toji, velho. Cara, é agora? Eu tô. Eu tô de Toji. Nossa, então... De qualquer jeito, eu tô quebrado aqui mesmo sendo Toji? Bom, definitivamente você não vai ser posto infinito. Nossa, agora deu ruim aí. Fecha isso daqui, mano. Não tem o que fazer. Você não vai ser posto infinito, irmão. Nossa. E eu não consigo nem te bater mais. Consegue? Ah, eu vou lutar assim mesmo. Bom, o Senado tá bem danificado. Não tem problema, não. Bom, galera. Eu não tenho nada a perder, filho. Você sabe que o raio roxo vai te derrotar em cheio agora. Cara, tenta aí, velho. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não cair no raio roxo, galera. Eu vou tentar, vai, vamos. Ah, ele veio na mão, então... Ô, mano, você quebra muito minhas pernas com isso, velho. Esse ataque total quebra minhas pernas, mano. Ah, não tem como. Não tem como, mano. O Godwin é o melhor, cara. Eu mosquei de não ser do Godwin. É impossível, cara. Não, não. O Godwin é o melhor. Ele é o melhor. Depois de ser exposto ao infinito, eu tô entendendo por que funcionou em você. Cara, eu também não entendi, mas tá bom, mano. Você mereceu, cara. De verdade. Eu não sei se essa roda do mauraga na nossa cabeça que fez alguma coisa mudar. Eu não sei o que aconteceu. Porque se você realmente é o Toji, e pelo que eu tô vendo, você não tem energia amaldiçoada, ao contrário de outras coisas, a minha expansão de domínio não era pra pegar você. Eu já joguei de Toji. A expansão de domínio não pega no inimigo. Eu tô de Toji justamente, tipo, eu abri set desse daqui. E eu fiquei com o Toji justamente pra não cair nenhuma expansão de domínio, tá ligado? Bom, pra vocês que não devem estar entendendo nada, eu vou dar uma explicada. O que que aconteceu, galera? Eu sou o Toji. O Toji, ele não cai em expansão de domínio, porque ele não tem energia amaldiçoada. Ou seja, o Infinity do Godwin não era pra funcionar, nenhuma expansão de domínio, poderzinho e etc. Mas, por algum motivo, eu buguei e tava tudo funcionando comigo. Tipo, o Infinity tava funcionando contra mim e também a expansão de domínio tava funcionando, tá ligado? Então, aconteceu que eu acabei perdendo no final do guerra. Só que a gente fez 5 lutas pra tá testando mesmo, pra ver qual bug aconteceu comigo. Infelizmente, a gente não descobriu. E dessas 5 lutas, eu ganhei apenas uma. Até porque em todas eu caí em expansão de domínio. Mas, eu aceito minha derrota. Eu acho que eu joguei bem, eu aprendi a jogar esse mod e eu gostei de sobreviver esses 100 dias. Aqui no mundo de Jujutsu Kaisen. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado também. E veja a luta que eu ganhei, porque eu joguei muito bem nessa luta, cara. Tá, galera, agora eu vou no meu 100%. Ai! Ah! Mano, era... Difícil. Aprendi, aprendi um pouco, aprendi um pouco. Seria difícil de derrotar isso sem usar os poderes do Gojoba. Não, eu acho que seria impossível, cara. Tipo, vindo a mano a mano com esse personagem aqui é bizarro. É, galera, eu joguei como Toji e falhou minha estratégia, mano. Eu tô sendo exposto ao infinito. Ah, foi paz me.